E Cabo Verde participará no primeiro Campeonato do Mundo de Mini-Futebol Amador, organizado pela Internacional Soccer Federation, em parceria com a Associação Portuguesa da Modalidade. A prova arranca neste domingo, na cidade de Lisboa, a iniciativa partiu da Federação Cabo Verdeana de Futebol e quer aproximar a FCF da comunidade cabo-verdeana residente na diáspora. A iniciativa de participar nesta prova internacional. Cabo Verde entra em campo no Campeonato do Mundo de Mini-Futebol Amador, já no domingo, e começa a corrida ao título, defrontando a seleção do Canadá para, de seguida, jogar com a Irlanda e a França na fase de grupos. As seleções são formadas por jogadores amadores, que vão evoluir o seu futebol num estádio com a capacidade para 3 mil espectadores, improvisado na histórica Praça do Comércio, que fica no coração de Lisboa. Esta vai ser uma prova também que juntará 32 países.